Na arte de pintar unhas, Amador é especialista. Manicuro e pedicuro desenha com esmalte e tintas específicas, paisagens, flores, bandeiras ou qualquer tipo de detalhe que as clientes gostam. Há sete anos na atividade decidiu abrir um salão. O primeiro passo para realizar o sonho de empreendedor foi buscar informações sobre o processo de abertura e a documentação necessária. Eu já tenho o alvará de funcionamento, o CNPJ, o certificado de microempreendedor, tenho o apoio do SEBRAE que é muito importante, que foi eles que deram essa porta aberta para mim, porque assim, eu montando o salão e tendo tudo, já fico mais formalizado. Apelada nas mãos e oficinas de empreendedorismo feitas, divulga para quem ele atende a domicílio sobre o novo espaço, recebe de volta incentivo e apoio pela iniciativa. Eu sempre estou atrás dele, pode ser onde ele foi, eu vou atrás, porque eu gosto muito do trabalho dele, ele tem uma perfeição para estar fazendo as coisas, uma dedicação e além do atendimento. A história de amador se repete no Brasil e em todo o estado. Só em Minas Gerais, 320 mil pessoas saíram do mercado informal e regularizaram o próprio negócio. A média do estado neste ano é de 9 mil formalizações por mês, o que significa mais de 46 mil formalizações de janeiro a maio de 2013. Em Uberlândia, são mais de 10 mil microempreendedores individuais. 11% das pessoas que regularizam o próprio negócio fazem parte do comércio varejista. Para orientar quem quer se tornar um microempreendedor individual e saber mais como melhorar a gestão dos negócios, o SEBRAE promove a quinta semana do microempreendedor individual com várias atividades. Atendimento individual, palestras sobre controle financeiro, licenciamento quanto a segurança contra incêndio e pânico, alvará sanitário, oficinas sobre vendas, compras, empreendedorismo e controle do dinheiro. E pela internet, consultorias e chats de graça sobre gestão de negócios. De acordo com analistas e consultores do SEBRAE, as vantagens hoje em dia para se tornar um empreendedor compensam. Primeiro benefício, a abertura gratuita em toda a rede SEBRAE de atendimento. O imposto fixo, que não ultrapassa R$ 39,90 esse ano. Poucos processos que estão envolvidos no dia a dia do microempreendedor individual. Possibilidade de emissão de nota fiscal. Sem falar que a empresa vai ter toda a documentação exigida por qualquer órgão. E por último, a cobertura previdenciária. Empreendedor formalizado, ele passa a ser segurado da Previdência Social do Brasil. Previdência Social do Brasil.